A nossa ideia de jogo foi justamente não recuar demais, da gente agredir mesmo o Cruzeiro. Conseguimos fazer isso, como você mesmo falou, até os 24 minutos. Mesmo a gente não conseguindo um domínio amplo nesses 24 minutos, mas a gente tinha a construção, as jogadas com bola em profundidade. A gente teve, logo em dois minutos, dois escanteios, que a gente conseguiu pressioná-los lá, a gente conseguiu fazer uma transição em velocidade com a retomada de bola. A gente não se intimidou, marcando o Cruzeiro em cima. A gente sabe o quanto essa equipe constrói muito bem, é uma equipe que tem um jogo de posições, a gente falou sobre isso e a gente marcou muito bem no 4-2-3-1, no tiro de meta deles. A gente conseguiu, o Cruzeiro normalmente aqui, ele tem uma superioridade enorme. Mesmo a gente tendo tomado um gol, a gente perdendo uma bola em uma transição, que na realidade a gente tomou os três gols de transição, eu acho que a gente foi muito melhor nos 24 minutos, mas infelizmente a gente acabou tomando o gol. Isso desestabilizou, foi uma infelicidade nossa. A gente tem sido quase que recorrente em tomar gols, batendo na nossa zaga. É uma coisa que fica quase que impossível de evitar, porque isso é natural, que com o chute de um atacante acontece, infelizmente, desviar no nosso zagueiro. Mas o mais importante é de que a gente não foi covarde, em forma nenhuma. A gente foi corajoso, a gente acreditou que era possível vencer. As trocas, nós procuramos colocar a equipe mais ofensiva, até mesmo tirando o lateral e colocando um atacante ali como lateral. Isso aconteceu duas vezes, colocando o Marlon, depois colocando o Figueiredo. E depois a gente ainda trocou, colocou o Figueiredo mais por dentro e colocando o Yuri na lateral direita, para que a gente pudesse ter força e velocidade pelos lados. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. A gente acabou tendo uma intranquilidade, principalmente depois do gol. E a gente teve, realmente, bastante dificuldades. É uma equipe do Cruzeiro, uma equipe muito qualificada, muito bem treinada. E a gente sabia que não podia, por exemplo, dar essas oportunidades que aconteceram. Eu acho que também uma outra coisa que a gente observou é que, nos confrontos principais, a gente acabou não conquistando essas vitórias nos confrontos. E aí a gente acabou sofrendo os três gols, que, sinceramente, não foi um jogo para isso. Se a gente consegue virar o primeiro tempo 0x0, com certeza a gente teria um segundo tempo totalmente diferente. E eles jogaram super confortáveis na situação que eles estão. Eles já estavam, poderia não ser matematicamente, mas, com certeza, passando uma, duas rodadas, eles já estariam classificados. Mas eles jogaram com muito mais tranquilidade e a gente, é claro, em busca do resultado. Olá, aqui, Botini! Imagine um site de apostas onde você se cadastra de graça e pode ganhar muito dinheiro. Eu quero, Botini! Chegou o BR4Bet! O mundo das apostas esportivas foi para outro nível. Agora ficou mais fácil e mais divertido. Você acessa br4bet.com, faz o cadastro e já começa a apostar. Se for premiado, é só fazer o saque e transferir o dinheiro direto para a sua conta. Eu também posso apostar, Botini! Todo mundo pode! Está na hora de começar! Acesse o link aqui embaixo e faça as suas apostas. No BR4Bet você pode ganhar, ganhar, ganhar! Música Música